Luiz, hoje você recebe um montão de presentes, tá bom? E temos esse presente aqui, é um presente muito especial da Zélia, lá da França. Pode segurar, isso. Depois você passa pro seu Dinho, seu Dinho guardar, e é isso, olha, esse primeiro presente é o presente da Zélia. Agora nós vamos abrir os demais presentes que já estão lá na sua casa, tá bom? Esse presente aqui é pro José Luiz, pode fazer a abertura. Ah, José Luiz ganhando presente, pode rasgar, meu filho. Abre, 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 abre. Quer ajuda? Oh, meu Deus, ele não tá conseguindo. É sim, é só fazer isso. O que será que mandaram aí para o José Luiz? Vamos ver se ele sabe o que que é. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? É camisa? É meia, José Luiz. Olha o tanto, ó, um, dois, meu Deus, aqui tem mais de vinte pares de meias especialmente para você. É para você usar uma meia por dia, tá bom? Brincadeira, porque não vai fazer isso não. Então tá em casa acompanhando, obrigado por todo o carinho. Esse é o José Luiz abrindo os presentes. E esse é o presente da Célia lá de São Paulo. Os nossos seguidores de outros estados marcando presença. O que que é isso? O que que é isso, meu Deus do céu? Vamos ver se o José Luiz sabe. Abre o primeiro e mostra para cá, para a câmera, para o pessoal, tá? Ah, não acredito não que ele ganhou uma camisa tão linda, meu Deus. Pronto. Mostra outra para o pessoal. Essa camisa é muito linda, cara. Linda demais. Mostra outra. Rapaz, e não foi só uma não, foi um bocado. Não foi? Olha aí essa daí, coisa mais linda. Tá vendo, José Luiz? Gostou dessa? Eu amei. Vê a outra. Meu Deus do céu, é a camisa que não acaba mais para o homem, ó. Pronto, o homem não precisa comprar mais roupa esse ano, né, Sandinho? É mesmo. Olha aí, ó. Que linda. Ah, José Luiz, você é o cara. Parabéns. Tá se sentindo mais novo, mais bonito, mais fofo. É isso aí, você merece. Deixa eu ver os sapatos aí. Olha aí, olha aí. Que sapato lindo o nosso amiguinho ganhou. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Olha que lindo. Tá bom? Sensacionais, especialmente para você. Tá bom?